Essa é a geladeira do Marcelo, personagem de uma novela nada divertida. Em 2013, devido às quedas de energia frequente, queimou a placa principal da geladeira. Quando foi agora, em junho, queimou novamente a placa e uma outra peça atrás. E não foi só a geladeira que quebrou, não. O aparelho de DVD está no conserto. Justamente no dia 9, houve a queda de energia várias vezes na madrugada. Inclusive de manhã, quando eu saí para fazer a caminhada que teve do Hospital Anacosta, eu tive que descer de escada. Marcelo mora no conjunto de prédios do bairro do Sabuó. Ele conta que os problemas com energia têm sido constantes. E não é só ele que reclama. O seu Luiz mora há um ano no bairro e já está cansado de se aborrecer com os apagões. Desde que eu mudei para cá, eu tenho notado, inclusive, esses apagões assim, frequentes. De julho até a presente data, a gente tem tido apagões sequenciais. Teve dia que foram oito apagões seguidos. Dona Criselda é síndica de um dos prédios. Ela confirma a triste situação. Ultimamente é diariamente. Não tem hora, não tem dia, entendeu? E esse último foi ontem à noite. E sabe o que é pior? Para tentar resolver o problema, é outro problema. O atendimento eletrônico demora bastante, até cair na caixinha da pessoa que vai falar com você sem ser a gravação. A gente fala, explica, ela ali, ah, não tem nenhum problema. Depois manda um SMS dizendo que tem falta de energia, que vai voltar a tal hora. E tem hora que depois a gente liga em seguida com o segundo, o terceiro apagão em seguida. Eles já dizem que não tem mais problema. E assim vai. A gente acaba até se aborrecendo desligando a ligação, né? A dona Criselda está na bronca. Eu me sinto assim, frustrada. Porque a gente paga os impostos, as contas de luz em dias, entendeu? Se você para de pagar, eles vêm e cortam. Então eu acho que o cidadão, a gente tem os direitos. Então a gente tem que reclamar. Então eu acho que a gente tem que reclamar.